Música Equipa Guarda de Gestão Município Dili continua mudando o vendedor Cira e a rotunda Nicolólo Batu Kumoro, no mercado Malewana. Música Vendedora Cira Pronto coopera ao governo, Maibê Sir Russo, a preparar condição ULUG antes muda Cira para o mercado Malewana. Música Vendedora Cira para o mercado Malewana. 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 Equipa Cobertura GEMEN.